Então me dá o dinheiro, antes que você perca outra vez. É, mas agora não vou perder não, que eu guardei bem guardadinho. Espera aí, que dá pra tirar, que eu botei bem atrás. Agora tá certo. Pronto. Agora, eu vou pedir uma coisa pra senhora. A senhora não vai guardar ele no oco de um árvore, não, vai? Mas não, vou guardar no meu quarto. Quando você for embora, me peça. Tá certo. Quando eu for embora, eu peço. Então nesse caso, vai bem cozido. Não, não senhora, você vai começar esse regime hoje. Mamma, a senhora não acha que ele deve começar o regime? Olha, sabe que ontem de noite a pressão dele tava alta? Se está alta é porque tá muito pesado, muito gordo, muito nervoso. Faça umas torradinha pra ele que eu preparo um chá, viu Loreto? Não, não. Eu começo o regime amanhã, eu juro, mamma. Se eu começo o regime hoje, eu vou ficar mais nervoso ainda. Ah, bom, bom que tenha tocado esse argumento, Guido, eh? Mas por que esse nervoso, eh? Não sei contento na casa da mamãe? Loretta, o que você andou inventando pra ela? Eu? Eu não falei nada. Todo mundo está cansado de ver que você toma uma pilha. Eu nem falei pra mamãe que você tá nervoso por causa daquilo que você viu nos escritórios das cantinas. Que você tá nervoso por causa dos negócios. Loretta! Mamma, não liga pro que essa aí tá falando, eh? E não vou ligar mesmo, né? Porque com os negócios tá indo tudo muito bem, né? E o que não está bom, vamos resolver na reunião de hoje. Ah, e hoje a tal da reunião, eh? Finalmente, eh? Sì, é hoje. A Luísa telefonou bem cedinho confirmando. Por isso, estai tranquilo, filho, estai tranquilo, eh? Ah! Olha o regime! É por causa dessa reunião, Loretta. A reunião me dá um nervoso. Se sabe, quando fico nervoso, me dá uma fome. Eu sei. Bom dia. Oi, Beth. Tudo bem? Oi, Bruna. Eu anuncio pro Júlio ou pro Ciro? Pro Júlio. Ele vai com a Luísa, você pode entrar. Eu prefiro falar com ele na sala dele, tá? Com licença. Com licença, Luísa. É pra você, Júlio. A Bruna. No telefone? Não. Em pessoa. Na sua sala. Você ouviu? Na minha sala? E você aí toda pessimista. Melhor ver o que ela quer primeiro, Júlio. Antes de se animar muito, hein? Ô, Luísa. O recado que eu deixei pra sua mãe foi muito claro. E o fato da Bruna ter me procurado ontem na minha casa é sintomático. Portanto, obrigado. Obrigado o quê? Obrigado. Tenho que te agradecer, cunhada. Se não fossem teus conselhos, a esta hora, eu estaria atrás da Bruna feito um cachorrinho, assim que você disse. Enfim, o que eu quero dizer é que se não fossem teus conselhos, a esta hora a Bruna não estaria na minha sala pessoalmente me procurando pra fazer as pazes. É? Obrigado. Bom dia. Por que você não se sentou? Por que eu não vou me demorar? É só o tempo de te devolver isso. Perdôn'o ko-ko-ko-ko-ko adoro. Ai,是不是? Tchau. Sei que